Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, tá? Vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Não, não, não legal, né? Na verdade, não legal. O que aconteceu comigo ontem, tá? Pra quem me acompanha aqui desde sempre, sabe que eu gosto de fazer cofrinho, sabe que eu gosto de economizar, sabe que eu não compro tanto assim, eu só compro quando dá pra mim. Então, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, compartilhe bastante ele. Se inscreva aqui no canal pra me ajudar, tá bom? Vou levar esse vídeo logo até direto, sem estar botando um corte e edição. Gente, no começo do meu canal, eu fiz vários vídeos de tudo pela minha bolsa, né? E nesses vídeos, eu mostrei que eu tenho essa carteira aqui, ó, há mais de 5 anos. Tu vai falar, mas por que tem a ver essa carteira que tu quer me contar? Eu tenho essa carteira há mais de 5 anos, gente. Essa carteirinha aqui, eu pensei muito antes de comprar ela também, sabe? Porque eu não saio comprando tudo, gente. Eu não sou uma pessoa que eu já falei pra vocês aqui. E quando eu compro, eu anoto pra ver se dá no meu bolso, entendeu? Pra vocês entenderem. E como eu tô falando de economia, vocês vão já dizer assim, ah, tá gastando dinheiro. Não, gente. Eu sou uma pessoa que eu analiso tudo antes de comprar. Eu vejo se vai dar pra eu pagar. Se não vai passar no meu orçamento final do mês. Como é que tá ali o meu sistema, né? Pra não tá passando mais do que eu ganho. Porque vocês sabem, a gente, quando a gente não quer ter dor de cabeça em se preocupar que o nosso dinheiro não vai dar pra pagar, que a gente não vai ter condições de pagar, a gente não pode passar o limite do que você ganha. Então, pra você ter um bom sono à noite, pra você dormir direito, eu oriento sempre você anotar tudo o que você faz na sua vida. Tudo, tudo, tudo no papel e caneta anotar tudo. Pra ali você não tá passando o limite e sair comprando. Parece um desesperado. E final do mês dá confusão de você não dar conta de pagar, né? Mas enfim. Comprei essa carteira aqui. Eu falei, não, essa carteira aqui vai ser boa pra eu... Há cinco anos atrás, tá gente? Pra vocês entenderem o que eu quero falar pra vocês. Pra eu andar com a carteira e tudo e vai dar pra eu colocar o que eu preciso aqui dentro dela. Tá? Só que ela é assim, sabe gente? Dá pra ver, mas ela é bem pequenininha. Conclusão, gente. Essa carteira aqui, né? Não dá pra levar muita coisa. Não dá pra levar identidade. As coisas que eu preciso, né? Ou colocava só cartãozinho aqui, né? E pronto. Um papel aqui, dinheiro e dobrado e pronto. Tá. Passou, passou, passou o tempo. Eu comecei a andar assim, ó. Botar a minha identidade no bolso, né? O cartão da minha sogra é muito bolso. Porque pra quem não sabe, pra quem não me acompanha aqui, eu falo sempre vídeo. Quando eu preciso comprar alguma coisa em cartão de crédito. Gente, não é que eu saia comprando em cartão de crédito. O cartão de crédito, ele já virou meu amigo. Então, eu sei lidar com a situação de comprar em cartão de crédito. É aquilo que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Eu anoto tudo pra não passar do meu limite e eu ficar devendo horrores ali. E eu só cumpro mesmo quando eu vejo que o negócio tá feio mesmo, tá gente? Não sou a minha lista. Mas, é... Eu vou conforme o dinheiro que eu ganho por mês. O dinheiro que eu faço venda. O que dá pra eu comprar. Se eu fiz uma venda ali, dá pra guardar? Vou guardar um pouco. Então, dá ali pra eu fazer alguma coisinha que eu quero... Que eu queria tanto fazer ali no mês. Então, dá pra eu comprar. Entenderam? Eu tiro ali pra guardar. Porque vocês sabem que eu guardo dinheiro. E tiro ali o que dá pra comprar no mês, tá bom? Pagar ali o cartão, alguma coisa assim. E aí eu comecei, gente, a fazer isso. Andar com o documento do bolso aqui. Que eu tenho macaquinho. Bolsa aqui, bolsa aqui. Gente, eu já comecei... Começou a dar tudo errado. Eu esqueci a documento em loja. Na verdade, esqueci na casa lotérica documento. Comecei a esquecer cartão de crédito, gente. Cartão de crédito. Eu comecei a esquecer nas lojas. Perder cartão de crédito. Né? Dela. Primeira vez a moça guardou o cartão. A moça guardou pra mim o cartão de crédito. Guardou. Eu disse... Não, eu tenho certeza que eu larguei em tal lugar esse cartão de crédito. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Fui. Me deu a ver o cartão de crédito. Quando foi agora, sexta-feira, eu fui pra comprar um remédio. Né? Já tava tudo calculado. Eu falei... Não, eu vou comprar só o remédio, gente. O remédio era R$30,00. Eu falei... Não, eu vou comprar só o remédio. Eu ainda tô ali no meu limite. Eu falei... Ainda vai sobrar. E aí eu cheguei em casa, gente. Cadê o cartão dela? E procuro o cartão. Gente, eu fiquei arrasada. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Cadê o cartão? E procuro o cartão. Fui lá. E disseram que eu não deixei cartão. Eu perguntaram como era o cartão. O nome como era o cartão. Enfim. Eu não sei o que aconteceu, gente. Que o cartão desapareceu. Porque como eu falei, eu levo as coisas no bolso. E eu olhei tudo e não achava o cartão de crédito. Tá. Passou, passou. Cancelaram o cartão. Aí quando foi no outro dia, eu falei... Não, eu tenho que providenciar uma carteira pra mim. Eu falei... E eu já tinha visto essa carteira na loja. Ela tava com desconto, gente. Porque eu tava olhando, olhando. Porque chega, minha situação tá feia. Eu tenho que ter uma bolsa. Uma carteira, né? Que eu possa colocar a identidade. Como eu coloco aqui, ó. Ó. Nessa deu, ó. Deu tudo, gente. Tudo. Dinheiro que é bom, não tem nada. Mas, enfim. Que dessa identidade. Quando eu pegasse o cartão dela. Pegasse o cartão dela. Guardasse. Levasse assim, né, gente. Eu olhei essa carteira aqui. Que eu sempre amo. Esse mercado que a gente vai. Tem loja. Tem tudo, tudo, tudo. Então, dá pra gente olhar. Ficar olhando as coisas. E eu vi que essa carteira estava na promoção. Muito na promoção mesmo. Mas eu larguei a carteira lá de mão. Foi só pra eu olhar mesmo, né? Tal. Aí eu disse... E aí, gente. Eu pedi pro meu esposo. Tirar a carteira pra mim. Eu falei, tira aí. Porque eu já tinha feito meus cálculos. Eu falei, dava pra comprar a carteira, né? Aí ele falou, tu vai comprar. Eu falei, vou. Porque eu não aguento mais essa situação de estar perdendo cartão. Perdendo documento. Perdendo um monte de documento que eu fico deixando na rua. Eu falei. E aí eu fui lá com a vendedora. Presta atenção, gente. Eu fui lá com a vendedora. Só que dessa vez eu pedi pro meu esposo. Eu falei, tem como tu tirar essa carteira aqui pra mim? Porque eu gosto mais de usar da minha sogra. Mas dessa vez eu pedi pra ele. Porque eu não gosto de comprar nada com ele. Falei, tem como tu tirar essa carteira pra mim? Eu falei, eu vou te dar o dinheiro. Disse pra ele. Ele tu vai levar? Eu falei, vou. Aí eu fui com a vendedora. Eu falei assim, moça. Essa carteira aqui, ela ainda tá na promoção. Eu quero levar ela se ela estiver na promoção. Aí a moça pegou e falou assim. Deixa eu olhar aqui. Ela falou, tá sim. Ela tá na promoção. Você vai lá com a caixa, né? E diga pra ela que tá na promoção. Mas você diz. Porque lá vai passar o valor normal. Eu falei, tá bom. Fui lá. Feliz da vida, gente. Porque tava na promoção. Eu queria pegar na promoção. Porque eu já tinha olhado o descontão que tinha lá, né? Falei, então vai dar. Vai dar no meu orçamento. Vai dar no meu bolso. Então eu vou resolver meu problema dessa vez. Parar com a misericórdia que eu tava com essa aqui há cinco anos. E não dava o documento. Não dava nada aqui. Eu só fazia perder as coisas. Gente. Minha esposa falou. Bora. Eu falei, bora. Eu só venho ver isso aqui mesmo. Eu falei, bora logo lá passar isso. Aí eu falei, moça. Tá aqui, ó. Você passa aí, por favor. Aí ela pegou. Foi bater lá. Ela viu o valor normal. Aí ela falou, tá tanto. Eu falei, não, moça. A vendedora falou que tá. Eu falei, não, moça. A vendedora falou pra você olhar direitinho. Porque ela tá com desconto. Mano do céu. Essa mulher me tratou numa maneira, gente. Sabe? Eu parece assim que eu tava pateta. Fiquei assim, besta. Tinha ela de caixa e mais três atrás dela. Não sei se era um gerente, se era vendedor. Não sei. A três dela. Ela pegou e falou assim, nunca que essa bolsa tá em desconto. Esse preço dela é o normal que tem. Aí ela virou pras outras. Ela falou, nunca. As outras viraram. Nunca teve desconto nessa carteira aqui. O que eu sei era a bolsa, não cartão. Gente, eu fiquei assim, ó. E elas começaram a falar de um jeito. Como se eu estivesse contando mentira. Pra passar a perna nelas, sabe? Jura? Eu fiquei assim. Aí meu marido viu que eu tava assim, parada assim. E eles estão ofendendo a gente. Meu marido falou assim. Lúbia, vai lá. Chama a vendedora lá. Chama a vendedora lá. Porque elas estão chamando a gente de mentirosa. Gente, eu saí assim. Toda pateta. Fui lá com a vendedora. Né? Eu fui lá com a vendedora e... Aí elas perceberam que eu me senti ofendida. Que eu me senti humilhada ali naquele momento. Eu me senti... Porque, gente, era um monte de caixa assim, ó. Elas fazendo pouco da minha cara. E o pessoal da fila tudo olhando. Porque elas falaram alto. Fui. Cheguei lá. Moça, pelo amor de Deus. Eu falei pra ela. Assim mesmo, pra vendedora. A moça lá tá dizendo que isso aqui não tá na promoção. Eu tô me sentindo humilhada. Eu falei lá no caixa. Ofendida. Porque a vendedora me tratou bem. Eu tô me sentindo ofendida por causa dessa carteira aqui. Eram quatro em cima de mim. Eu falei assim mesmo, pra ela. Ela falou, peraí. Me dá aqui, me dá aqui. Ela falou. Aí ela foi lá. Aí, como ela viu que veio outra mulher atrás de mim. E talvez fosse prejudicar ela. Gente, eu não entendi a confusão. Eu tava tão pateta. Me sentindo tão mal ali, com vergonha. A outra veio por trás. Ela pegou e falou assim. Ela viu lá. Ela falou, ah, foi até ontem esse desconto. Eu falei, e agora? Como é que eu fico? Eu falei, elas me ofenderam muito lá. Aí a outra veio atrás de mim. Porque ela viu que ela me ofendeu. Ela viu que ela me humilhou lá. Ela falou, não, senhora. Olha, eu quero lhe falar uma coisa. Eu vou mandar elas deixarem esse desconto. Porque eu senti que a senhora ficou muito ofendida. Que lhe ofenderam, lhe humilharam. Ela falou. Ela veio atrás de mim. Ela veio no meu ouvido falando. Então, não se preocupe. Que essa carteira, ela vai ser pra esse valor pra senhora. Gente, e a caixa lá, com a cara pro meu lado. Eu voltei lá e a moça voltou lá. Não, olha, ela errou lá. Ela que se enganou lá e fez isso com ela, não sei o que. Ficaram num cuchuchinho. Eu achei tão cara de pau. Eu não sei. Eu tava tão atordoada que eu não sei nem quem falou no meu ouvido. Atrás de mim, né? Aí, peraí, peraí que a gente vai resolver essa situação. Foram lá pra dentro. Voltaram com a bolsa. Fizeram isso, fizeram aquilo. Meu marido falou. Já dá pra passar a carteira? Meu esposo. Mal calma também, meu esposo tava. E eu, lenda lá. Pateta. Pateta. Assim, sabe quando a gente sai do nosso corpo? Aí, ela pegou e falou assim mesmo. Crédito ou débito no cartão? Não é que eles pegam pra lá. E minha esposa falou lá. Ela pegou e passou. Gente, não tiveram consideração de falar assim mesmo pra mim, ó. Moça, desculpa. Olha, pelo engano daquela vendedora. Ela não se coisou. Nada. Elas continuaram fazendo pouco da nossa cara. Rindo da gente. Rindo da gente, né? E o meu esposo falou. Meu Deus, que situação. Ficaram fazendo pouco da gente lá atrás. E fazendo graça. Eu fiquei assim. Depois, eu fiquei pensando assim. Eu falei pro meu esposo. Gente, era pra me entrar com processo. Juro pra vocês. Depois, assim, me bater o estado. Era pra me ter pego o nome delas. Da loja. E entrar com processo. Porque eu passei por constrangimento, gente. Vocês não tem noção do que é isso. Eu fiquei assim. Eu passei o dia ontem falando disso. Eu vim de lá assim falando. Eu falei. Eu não acredito que eu passei por isso. Eu não acredito que eu passei por isso. E eu tô ainda dormindo. Acordei assim. Sabe aquela sensação de... Porque a mulher falou tão assim na grosseria comigo. Tão assim. Como se eu estivesse enganando mesmo. Pra sair assim, ganhando na costa dela. A bendita da carteira, gente. A carteira tá aqui, ó. O meu esposo até falou. Ou carteirinha pra dar confusão, viu? Ou carteira. Eu falei. Não, cara. Quando eu tento comprar uma coisa pra mim. Que eu fui pra comprar porque eu tava precisando. Me acontece tudo isso. Gente, faz tanto tempo. Eu nem compro quase nada, né, Emelie? A minha filha tá aqui atrás. Eu não compro nada pra mim. Eu parei de comprar tanta coisa na minha vida. Que sinceramente, assim. Eu fiquei horrorizada. Horrorizada, gente. Juro pra vocês. E aí. Fiquei aquela sensação. Um sentimento de vergonha. Tristeza. Sei lá, gente. Então é isso. Quero compartilhar com vocês essa situação que aconteceu comigo, tá bom? Se você gostou do vídeo. Ajuda a amiga de vocês com um like. Se inscreva aqui. Fiquem todos com Deus. E até.